A CIDADE NO BRASIL É, vai. Eu tava pensando em começar o disco assim... Tupinambá, Tembé, Matis... Chacola! Araúetea, Suruni... Suruni... Jurunacara, Jacra... Chuma! Acaú, Inajé, Butu, Iecunha, Boranco... Itají, Caloré... Moema, Xambreira, Maia... Meu Guarani e Pororo... Tupinambá, Tembé, Matis... Chacola! Araúetea, Suruni... Suruni... Araúetea, Suruni... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Acaum, Inajé, Guto, Iecunha, Porã Itajé, Caloré, Moema, Xambré, Iramayá Meu Guarani, Ecororô Tupinambá, Tembé, Matisse Araútea, Suruni Suruni Juru na cara, Jacra Vamos lá Ei! Tupinambá, Tembé, Matisse Tupinambá, Tembé, Matisse Tupinambá, Tembé, Matisse Tupinambá, tembé, matiz, xahora Araotea, suruni, suruni Juro na cara, jacra, ora C'est bon C'est bon